Fala aí galera, tudo certo? TJ na área. Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo eu quero dar um aviso rapidinho pra vocês, rapidinho, 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 beleza? Lançou o jogo, mano, PUBG Lite, o mais esperado, PUBG Lite, mano. O jogo tá leve, levíssimo, mano, roda em muito PC por aí, tá? Tá leve, tá bem otimizado, mano, o gráfico tá lindo, meu irmão. E além de tudo, o principal, mano, o jogo é grátis, beleza? Você não paga nada, é isso mesmo, não tá acreditando? Você não paga nada, parceiro. O link vai tá na descrição pra você fazer seu cadastro, pra você fazer o download do jogo, vai tá na descrição. Clique aí, mano, e já baixe o jogo e comece a jogar, porque vocês sabem que eu amo PUBG, eu já postei várias vezes no canal, amo mesmo, mano, beleza? Então, se você quer jogar comigo, mano, baixem aí o jogo e me adiciona lá, mano. O nome do meu nick vai ser esse aqui, mano, pra você me adicionar, beleza? Então, eu tô esperando você, tô esperando você. Tamo junto, velho, é nóis e fica com o vídeo aí. Fala aí, galera, tudo certo? Eu já tá na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo pra vocês, beleza? Mais um vídeo de tentando não quebrar as leis de trânsito do GTA, beleza? Tentando ser certinho, mano. O negócio é o seguinte, rapaziada, deixa o like, beleza? Vamos bater 10 mil likes, mano, vamos bater 10 mil likes no último vídeo e vocês gostaram muito, mano. Então, eu tô trazendo de novo pra vocês, porém um pouco diferente, beleza? Deixa o likezão aí, vamos bater 10 mil e se inscreva aqui pra gente bater 2 milhões de inscritos logo, logo, beleza? O negócio é o seguinte, galera, o canal do TED, do GR, que sempre me ajuda aqui, tá na descrição, passem lá e se inscrevam pra dar aquela fortalecida também, beleza? E é isso aí. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai fazer esse vídeo pra tentar não quebrar as leis do GTA aqui com uma carreta, mano. Ela tá ali atrás, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Essa é a carreta. E pra piorar, pra ficar mais difícil, eu decidi colocar uma carreta de gasolina, mano. Porque qualquer erro, né, é fatal, entendeu? Qualquer erro, ó. Produto inflamável, mano, tá ligado? Líquido inflamável. A gente vai fazer o seguinte, qualquer coisinha, mano. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai andar com essa carreta aqui, por dentro das leis, beleza? Por dentro das leis e vamos ver o que vai dar, mano. Ted Snow, você acha que vai dar merda isso aqui, ou vai dar bom? Ah, pode dar bom, pode dar merda, certo? Mas você, como piloto, vai dar bom. Ted Snow, como que vocês já viram no último vídeo desse, vocês viram que Ted Snow não entende nada de lei de trânsito, né, mano? Ted Snow não entende nada de lei de trânsito, mas... Ted Snow tá aqui pra ajudar, né não, Ted Snow? É, tô aí pra ajudar. Aí, ele aí, ó, ele, ó, curtindo o som, ó. É. É isso aí, tamo aqui, mano, tamo aqui de bichão, buzina funcionando, ó. Filé demais. Carretona, mano, isso aqui é um... é um... é um... é orotrux simulator, beleza? Aí, ó. Partiu, vamos entrar na pista, mano, coloquei de manhã cedinho pra fingir que nós tamo chegando da viagem e tamo indo pra casa, porque daqui a gente vai direto pra cidade, mano. Daqui a gente vai direto pra cidade. Tô na minha mão aqui, né, já tô fazendo bem, já tô, já tô certinho. Tô na minha velocidade, tô na minha mão, entendeu? Eu posso cortar pra outra... mas aqui já tem uma seta dizendo pra ir pra direita, ó. Aqui já tem uma seta dizendo pra ir pra direita, ó. Então quer dizer que vai afinalar aqui, ó. Aqui já tá afinalando, vira uma pista só. Sacou, né, Ted Snow? Sim. Sacou a sequência, né, mano, ó. Caraca, mano, tem uns carros aqui atrás aqui bolados, mano, bolados. E carreta, como sempre, ela sempre tem que andar na direita, porque é o quê? Veículos lentos, mano. Então a carreta tem que andar pela direita, ela não pode andar na mão esquerda. A não ser que ela vai fazer uma ultrapassagem e tal, e ela esteja mais rápido que o veículo da direita, então ela pode ir fazer a ultrapassagem. Mas, primeiro, sempre, carreta, ônibus, sempre tem que andar pela direita. Eu tô pela direita aqui, mano, ó. Os carrinhos que tão pela direita aqui... deixa eu diminuir a velocidade pra ver se eles vão cortar. Mano, eu não entendo nada, velho. Será que eles vão cortar, mano? Olha. Não cortaram, ó. Eles tão atrás de mim ali paradinho, os outros que vieram mesmo, ó. Olha lá eles cortando, olha lá eles cortando. Tipo, boladão, tipo, ah, vai ficar aqui esse motorista lerdo, não, velho. Uns tão cortando, outros não. Vou parar pra ver se eles vão cortar, mano, ó. Os que cortam mais é os mais do fundo, né? É, ó, eles... Aquele ali tá parado, mano. Se eu ficar parado aqui, ele vai ficar parado. Deixa eu jogar um pouquinho pra direita pra ver se ele corta. Aí, ó, aí, ó. Ah! Olha lá, o outro cortou. O outro cortou. E ele não tá cortando. Vamos, então, seguir nossa viagem aqui, né, mano? Vamos colocar em primeira pessoa também, porque vocês gostam de primeira pessoa. Primeira pessoa aqui no carretão. Tô sem o FOV, mas não faz... Não vai fazer diferença. Opa! Que isso, parceiro? Ô, 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 ô. Pois é, mano. Pois é, isso que eu não tô entendendo, mano. Isso que eu não tô entendendo. Eu tô aqui na minha mão, na minha... Na minha velocidade, tipo, real mesmo, entendeu? A velocidade que tem que ser. E o cara vem e quase bate em mim, mano. Isso aí é sacanagem, né, não? Vou fazer um desafio pra você. Qual é o desafio? Se você... Você tem que chegar lá na fábrica de petróleo Sem bater, até na fábrica de petróleo? Marca no mapa aí, marca no mapa aí, que a gente vai tentar chegar lá, mano, no estilo. Chegar lá como um caminhoneiro de verdade, entendeu? Pilotando... O que que é isso, mano? Oba, cidadão! Olha o cidadão aí, ó. Oba! Carona aí! Rapaz, só se sentar no colo dele aqui. Você quer sentar no colo? Eu adoro! Se sentar no colo dele aqui, você pode ir. Aê, aê! Coloca pra não cair aí, que aí você consegue ir, mano. Beleza? Beleza! E mentaliza o que também? Colocou? Não! Mas pode ir, rapaz! Aqui? E você vai cair, pô! Você vai cair! Eita! Eu falei pra tu! Falei pra tu, mano! Falei pra tu! Coloca aí, mano! No reggae doll! Beleza, rapaz! Beleza! Olha lá, os pessoas... Olha a fila de carro que você tá fazendo tem aqui, ó! Vai lá, rapaz! Bora! Bora! Demorou, hein! Partiu... Eita, rapaz! Rapaz! Você vai ficar por aí mesmo, viu? Tamo junto aí, mano! Fica pra prazer! Rapaz, você viu? Olha a fila de carro que ficou por causa do cidadão aí, ó! Vamos buzinar, vamos buzinar! Vamos continuar aqui no primeira pessoa aqui, mano! Pra gente... Você sabe, né, mano? Tamo indo, mano! Não tô nem a 60, ó! 60, tá ligado? Tô quebrando aqui! Eu tô na minha mão mesmo! Ali... Ali que eu saiba, ali também não é mão de carro, não! Ali é tipo um canteiro central, entendeu? Mas... Se eles quiserem... Aqui, ó! Aqui... Eles não podem ultrapassar aqui, mano! Eles não podem ultrapassar aqui! E eles tão vindo rasgando! Eles tão na cola! Você tá vendo isso aí? Tô vendo! Eu acho que o máximo aqui era pra ser 120? Acho que é 80, mano! Não sei! Pelo menos no Brasil é 80, mano! Não sei nos Estados Unidos, entendeu? 120! Eu não sei! 120? Você tá doido, rapaz! 120 é muito rápido, velho! Pera aí! Olha aí esse filicano aí, ó! Olha aí, ó! Caraca, mano! Na moral! Que agonia isso aqui, velho! Que agonia, mano! Bora! Bora acelerar, mano! Bora acelerar que eu tenho que fazer essa entrega aqui de gasolina, mano! Oxi! Beleza, beleza, beleza! Aqui a gente consegue! Acho que aqui vai liberar um pouco, tá de novo? Acho que aqui já dá pra liberar um pouco! Aqui já é um trecho, ó! Já é um trecho que eu já tô pisando até o fundo, mano! Tá ligado? Ei, mano! Polícia aí, ó! Que isso, gente? Que isso? Que isso? Que isso? Nossa! Quase que eu bati nesse carro aqui, mano! Você viu isso aqui? Culpa! Deixa a polícia aí! A polícia tá doidona, mano! A polícia tá doidona! Não sei o que essa polícia quer! Vou jogar pra direita aqui, mano! Que não tem ninguém, ó! Que isso, gente? Vambora! O que que tá acontecendo nesse trânsito aqui hoje, véi? Na moral... Ô, Tedesnu! Isso aqui tá me dando angústia, mano! Tá me dando angústia isso aqui, mano! Também tá me dando, cara! Olha o tanto de carro e ninguém... Ninguém... Ninguém fica aqui no negócio! A gente tem que quebrar pra direita aqui, não tem? É, tem que quebrar pra direita... É, ó! Vamos subir aqui, então! Vamos tirar a dor do primeira pessoa! Vamos quebrar pra direita aqui, mano, ó! A gente até agora não teve nenhum arranhãozinho, hein, Tedesnu! Sim! Olha isso aqui, mano! Olha essa curva aqui, Tedesnu! Eu tô vendo isso! Eita, mano! Freei em cima, viu? Freei em cima! Ele tá esperando fluxo, ele tá esperando fluxo! Vou esperar ele! Vamos parar aqui também! Eita, mano, ó! Difícil fazer essa curva aqui, hein! Na esquerda! Calma aí, calma aí que eu tenho que esperar o trânsito, mano! Vambora! Quebramos pra esquerda e vambora! Vambora! Beleza? Aí a gente já quebra pra direita, tá ligado? Aham! De boa! Então tem que andar nessa mão aqui mesmo, ó! A mão que quebra pra direita é essa! Farol fechado! Semáforo fechado! Mas tem que integrar... Entregar... Olha lá! O semáforo... Aí, ó! Abriu! Abriu pra mim! Vambora! Vambora! Eita, 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 eita! Não posso fazer nada, mano! É uma carreta! Tem que pegar na outra mão mesmo pra curvar! E cadê a fábrica, Ted Snow? Não é isso que tem na direita? É mais pra frente, é mais pra frente! Eita, mano! Eita, aí, ó! Eu perdi ponto, Ted Snow! Aí eu vi! Menos um ponto! Menos um ponto, mano! Aí, farol fechado ali, mano! Pra nós, ó! Tá... Tá que dia aí? Pra não sei que hora, assim, mas... Tá de dia, tá de dia, tá de dia! Ah, tá! Senão você ia perder outro ponto! É, por causa do farol, né? Não, 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 não! Aí não, né, Ted Snow? Aí, o farol a gente tem que ligar! Mas eu perdi um ponto ali, mano! Porque eu furei o semáforo, tá vendo? Falta de atenção! Eu fui andar e furei o semáforo! É porque a G é automático! Olha só, véi! Na moral, véi! O que que esse povo tá arrumando, mano? Você não viu, não? Eu vi! Saiu como se nada tivesse acontecendo! Vou quebrar pra cá, mano, ó! Quebrar pra cá, ó! Aqui eu tô atento, ó! Aqui eu tô atento! Eu acabei de falhar ali, mas aqui eu tô atento, ó! Beleza! O semáforo tá fechado pra nós! Beleza! A gente tá aqui esperando, aguardando! E vamos ver, Ted Snow! Vamos ver! Abriu! Oi? A fábrica de vitória é logo ali na frente! É logo aqui em cima, né, Ted Snow? É! Demorou, demorou! A gente tem que quebrar pra essa mão aqui, eu acho, ó! Aqui, ó! Essa aqui mesmo! Essa mão aqui é a mão que vai quebrar pra esquerda! É essa aqui, não é? É! O semáforo tá aberto! Tem que subir aqui? Sim! Pode subir por aí! Só que o perigo é da carreta tombar, certo? Não, vai tombar não! Nossa entrega vai ser... Vai ser perfeita, Ted Snow! Vai ser perfeita a nossa entrega! Aí, ó! Aí, Ted Snow! É aqui que é a fábrica? Perfeita não tá! É aqui! Beleza! Então eu vou estacionar ela de ré ali, Ted Snow! Ó! Será que a gente consegue? Acho que consegue! A gente não pode dar nenhum arranhão, hein, mano! Ó! Calma aí, deixa eu vir mais pra frente! Ó, ó! Ó, Ted Snow! Tem que tomar muito cuidado! Ó, Ted Snow! Muita calma! Eita, mano! O coração não pode estar aflito! Ó, Ted Snow! Bora, hein, Ted Snow! Eu vi aquela batidinha na roda, hein! Não, não! Pra mim não apareceu nada aqui! Vamos colocar aqui, Ted Snow! Vamos olhar lá atrás, se tá perto do negócio! Aí! Beleza, Ted Snow! Entrega concluída, Ted Snow! Entrega concluída! Meu irmão! Não vou dizer que foi fácil! Tive um erro, entendeu? Que eu atravessei o sinal... Na verdade, não atravessei! Eu ultrapassei a faixa que eu tinha que parar! Beleza? Mas é isso aí, ó! Consegui me entregar aí, mano! Ó, a carreta! Beleza? Se eu curtir o vídeo, já sabe, né? Likezão! Se inscreva aqui no canal, mano! Sem quebrar nenhuma lei! E se você tiver alguma ideia com o que eu posso fazer no GTA Pro! Pra não quebrar leis! Coloquem nos comentários pra eu estar trazendo! Beleza? Conto com todos vocês, mano! No canal da rapaziada que participou! Vai estar na descrição! Passem lá, mano! E é isso aí! 10 mil likes, hein! 10 mil likes! E se inscreva pra gente bater 2 milhões! É nóis! Tamo junto! E até a próxima! E aí E aí E aí E aí